Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência, o podcast quinzenal de ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Camila Beraldo. E hoje estamos com Alexander Turra. Turra, quem é você? Na fila do bandejão? Bom, muito prazer e obrigado aqui pelo convite. Eu sou o Alexander Turra, sou professor do Instituto Oceanográfico aqui da Universidade de São Paulo. Também sou responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, que foi criada em 2018 e está sediada no IAUSP, no Instituto Oceanográfico, e no Instituto de Estudos Avançados. Legal. Já sentiram já, né? Como que vai ser o teor da nossa conversa? Bom, hoje, antes de começar o nosso tema falando sobre plástico e os problemas do descarte do plástico e do microplástico, antes a gente tem um recadinho bem rápido para falar. Então, se você quer colaborar com a gente, você pode colaborar pelo apoia.se barra alôciência ou pelo patreon.com arroba alôciência. Exatamente. E se você não quiser colaborar financeiramente, você pode ajudar a gente com a divulgação do podcast e pela avaliação do iTunes ou outros agregadores, como Spotify ou Deezer. Exatamente. Um realzinho por mês ajuda a gente pra caramba. Ajuda a nós, hein? Tudo isso e muito mais, você pode procurar no site alôciência.com.br. Bora pra pauta. Bora. 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 O plástico é um lixo em comum a todo ser humano industrializado. A maioria de nós já usamos sacolas, garrafas, embalagens, artigos hospitalares, peças de eletrônicos, peças de carros, etc. Todas feitas de plástico. Até desde a infância, consumimos brinquedos de plástico. Mesmo os seres humanos recém-nascidos descartam plástico nas fraldas, que por sinal vieram embrulhadas em embalagem de plástico. Já parou pra pensar? A sua fralda até hoje ela existe. Enfim, nas últimas décadas, o ser humano acabou se tornando um ser que depende do uso e também acaba causando o descarte desse material, que demora em média 400 anos pra ser degradado no ambiente. Mas os plásticos continuam vivendo por aí, existindo por aí. Onde que eles estão agora? Provavelmente enterrados ou nos oceanos, boiando com outros plásticos, se desfazendo. Sem pressa nenhuma. Um grande e completo estudo publicado em 2017 na revista Science Advances estima que 8,9 bilhões de toneladas de plástico já foram fabricadas desde a metade do século passado, quando os plásticos começaram a ser produzidos em grande escala. Dessa quantidade, apenas um terço estão em uso. Ou seja, dois terços desse total, que é 6,3 bilhões de toneladas, viraram lixo. Grande parte destes ainda estão em pedaços grandes, outro em forma de microplástico, em pequenos grãos quase invisíveis a olho nu. Na água, no ar, nas profundezas do oceano, dentro de seres vivos. E se você acha que a reciclagem vai nos salvar dessa, você está bem enganado. Um relatório das Nações Unidas publicado em 2018 alerta pro fato de que apenas 9% do plástico que o mundo produziu até hoje foi reciclado. 9%. Quase nada. Enquanto isso, a produção continua em alta. Se quantificarmos a nossa produção de plástico virgem ao longo do tempo, no período do ano de 2000 até hoje, a produção é equivalente ao que produzimos de 1950 até 2000. Ou seja, a gente nos últimos 19 anos produziu o equivalente ao que havíamos produzido em 1950. Se continuarmos nesse ritmo, os oceanos terão mais plástico que peixe em quilos até 2050. Porém, a gente ainda precisa do plástico. Mas será que realmente precisamos disso tudo? Existem maneiras inteligentes de substituição? Quais são os problemas que o plástico pode trazer? E os lixos já descartados? É possível recolher-los? Bom, é isso que a gente vai discutir hoje. Bom, lembrando ao ouvinte que a gente falou já sobre lixo no episódio 30. A reciclagem vai nos salvar. E então aqui a gente vai ter esse papo pra complementar aqui com o Torra. Bom, acho que primeiro a gente pode te perguntar. Existem tipos de plástico que a gente pode dividir em plásticos e microplásticos, né? Você acha interessante a gente trabalhar dessa forma? Não, eu acho importante essas caracterizações. Mas antes de falar, eu queria enfatizar aqui que foi um prazer revê-la. Aqui, Camila, fez uma disciplina maravilha. Bom, revê-la. E prazer em te conhecê-lo. Parabéns pela iniciativa. Bom, enfim, essa questão do lixo plástico nos mares é uma questão basicamente unânime. Eu não conheço ninguém do governo, a ONGs, da academia, a indústria que gosta de lixo no mar, que gosta de ver plástico no mar. A indústria plástica, especialmente, porque ela quando vê o plástico no mar, ela se pergunta o que é que essa matéria-prima, o que é que essa riqueza, esse produto está fazendo lá, que é um desperdício. Então é uma questão que agrega muitas pessoas e requer muita atenção pra gente conseguir equacionar de uma forma adequada. E pra isso a gente precisa entender. O programa de educação ambiental que a gente trabalha no laboratório, aqui no Instituto Ocenográfico, em parceria com a própria iniciativa privada, se chama Entendo Lixo. A gente fez um convênio com o setor produtivo, com foco na plástica e vida, que é a Associação Socioambiental do Plástico. E eles, preocupados com essa questão, procuraram a gente. A gente começou a trabalhar como que a gente pode capacitar as pessoas, trazer essa informação. E o jeito mais singelo que a gente achou foi perguntar pras pessoas o que elas entendem sobre o lixo. E a gente bota as pessoas pra conversar com os itens. Então a gente tem uma coleção de itens, tipo coleção zoológica, a gente tem uma coleção lixológica. Ah, é? As pessoas conversarem como assim? E aí você chega pra elas e mostra uma foto, ou mostra o item e fala o que é isso. Aí muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Por exemplo, muitas pessoas confundem o canudo com o haste flexível que é usado pra limpar o vidro, por exemplo. Que é um fotonete. Porque o fotonete é uma marca registrada. Sim, é. E aí você começa, tá bom, mas de onde vem isso? Então são três ou quatro perguntas que a gente faz. O que é, de onde vem. Dependendo do público, a gente pergunta o que pode causar e como resolver. Então a gente quer ir do entendimento à ação. E pra isso a gente tem que trabalhar com o que as pessoas veem e com o que as pessoas não veem. E daí vem a sua pergunta. A gente tem os itens que são macroscópicos, tecnicamente a gente fala de macro lixo, um resíduo, um item com mais que dois centímetros e meio, uma moeda de um real, uma tampinha de uma garrafa. É um macro lixo já. É, de dois centímetros e meio pra cima. De meio centímetro a dois e meio a gente chama de meso. Aí isso é biólogo falando. Com certeza. E o micro, que são chamados microplásticos, a gente tem abaixo de cinco milímetros. Então abaixo de cinco milímetros é até nanômetros, micrômetros e nanômetros. Então tem coisas que você realmente não vê. E tem várias origens. É muito curioso isso porque, por exemplo, você pensar assim, ah, onde esse plástico que chega no mar? Primeiro, vamos combinar. Não tem que ter plástico no mar. Na verdade, nada que não possa ter no mar tem que estar no mar. Seja plástico, vidro, alumínio, xixi, esgoto, produtos industriais, metais pesados, poluentes orgânicos persistentes. Esse mundo de resíduos não deveria estar no mar. Sim. Especialmente os itens plásticos, eles são gerados de várias atividades. E é fundamental a gente entender. Porque, por exemplo, a pergunta que eu faço normalmente pras pessoas. Como que uma sacola plástica chega no mar aqui no Brasil? Aqui no Brasil, ah, eu vi sua entrevista, então eu vou ser a resposta. É, como que é? Embrulhada com lixo. Ela vem fechadinha com nozinha em cima cheia de lixo. Exatamente. Normalmente, assim, ela não é, o grosso do que chega no mar não é voando, né? Sim. Porque as pessoas jogaram na rua. É porque as pessoas usaram como saco de lixo e colocaram no local inadequado. Normalmente porque as pessoas estão vivendo num local onde não tem um serviço de coleta apropriado e de destinação, né? E a chuva leva para o córrego que leva para o rio que leva para o mar. Sim. É mais ou menos assim que se chega. Todo rio dá no mar, né? Embora os nossos rios aqui em São Paulo, os principais rios, corram para o interior, eles vão chegar no mar em outro lugar. Não vai chegar na nossa costa, mas a gente é responsável por isso também, né? Sim. Então é muito importante a gente entender. E daí quando a gente vê esses itens grandes, tudo bem, né? Então, por exemplo, um container é um lixo grande. Então o navio perdeu um container. Tipo, há um ano e meio atrás, foram alguns containers perdidos aqui em Santos, cheios de bola de Natal. No enfeite de Natal. Nossa. E esse enfeite de Natal na costa toda. Caramba! É, tem um pessoal que pegou lá em Ubatuba, lá no Instituto Argonal, do aquário, fizeram uma árvore de Natal na praça com essas bolinhas, assim. Nossa. Foi bem curioso. Então você tem coisas grandes. Tem a sacola, né? Que vem cheia de lixo. Você tem isopor, de caixa de isopor que o pescador usa. Tem rede de pesca. Que é perdida. A gente pode falar depois disso, mas são itens grandes. E aí, quando chega no mar, eles vão se fragmentar em coisas muito pequenas ao longo do tempo. Mas tem aqueles que já são feitos pequenos. Como os esfoliantes, que as pessoas usam nos produtos, né? Que são usados nos produtos cosméticos. São as bolinhas. E em alguns locais ainda é usado. Mas aí existe um movimento internacional de substituição desses produtos. Então tem um timing, né? Uma moratória, um período, né? Pra se fazer essa transição. Tem os produtos utilizados nas pastas de dente. O glitter usado no carnaval. Enfim, e mesmo a matéria-prima plástica, que pode ser perdida durante os processos de fabricação, transporte e produção dos produtos nas indústrias. E aí tem todo um movimento pra se combater essa perda, né? A indústria plástica, hoje no Brasil, assinou um compromisso de que até 2020, as resineiras, as que produzem as pellets, vão ter implantado o programa Pellet Zero. Que é de perda zero de pellets em todas as suas plantas. O que é pellet? Pellet é o nome que a gente dá pra resina plástica, que ela é vendida em grãozinhos de até 5 milímetros. É por isso que é um tipo de microplástico, que ela é pequenininha. Ah! E é super curioso, porque na sua disciplina, inclusive, a gente foi pra praia. E a gente, olhando na praia em Ubatuba, a gente foi procurar pellets. Isso. E a gente encontrava em todas as praias que a gente visitava. É muito curioso como você encontra isso facilmente na praia. É. Sim. Parece realmente grãozinho de areia. A técnica, a proposta técnica é fazer com que essas indústrias façam coisas muito simples, muito, inclusive, baratas, pra conter a perda pro ambiente. Então, eu acho que é uma coisa que vai acontecer e aí a indústria vai poder se comprometer com um item que vai deixar de ir ou vai ir menos pro ambiente. É assim que a gente espera. Entendi. É, eu tava pensando aqui, o plástico, ele tem muita coisa ruim mesmo, de fato, como você diz. Mas assim, eu tô pensando na coisa... Primeiro, começar a pensar na vantagem de se usar plástico, né? Ele é muito leve, resistente, durável. Ele permite que a gente transporte essa garrafa de água que tá aqui na nossa frente e permite que o nosso alimento fique mais durável, né? E ele é barato. É mais barato pra fazer. Não gasta tantos recursos, a princípio, certo? E, então, é assim, o princípio dessa conversa a gente pode começar por, é muito, é impossível a gente parar de usar plástico? Bom, acho que a pergunta, ela tem que ser direcionada pra onde é estratégico, onde é mais adequado usar o plástico, né? Em que situações? E não é uma pergunta simples e a resposta também não é simples. Envolve conhecimento, envolve a gente fazer análises específicas pra entender isso e divulgar pra população. Por exemplo, se você pega uma garrafa plástica com água, você pensa que existe um custo de transporte, existe um limite de peso pra transportar, então se você tem uma embalagem que pesa mais do que o produto, isso é um problema, você vai gastar mais combustível, vai emitir mais carbono, enfim, você vai precisar de mais caminhões. Então, isso se chama análise do ciclo de vida. Quando você vai analisar o benefício de um produto, você tem que considerar algumas coisas. Você tem que considerar toda a pegada que ele tem, desde a extração da matéria-prima até a transformação e o seu descarte. A pegada, no caso, você está se referindo à pegada de carbono. Quanto de carbono ele está usando? Pegada de carbono e outras coisas. Por exemplo, a pegada de carbono é um componente. Então, como que esse produto vai emitir carbono ao longo do seu ciclo de vida? Mas você tem consumo de água, você tem destruição de florestas, né? Porque, por exemplo, você vai substituir um produto que é feito de plástico para um produto feito de algodão, beleza? Qual o custo de se fazer isso com algodão e qual o custo de se fazer isso com plástico e qual integrando tudo isso? Mas aí tem que ter uma pressuposição. Esse plástico não pode ir para o mar. É, então... E aí a gente tem uma discussão. Como que você faz para fechar essa torneira? Porque aí a minha preocupação, e isso demonstra uma grande falta de conhecimento que a gente tem sobre os custos das alternativas. Isso é um documento publicado em 2017 no Sistema das Nações Unidas, um relatório que embasou a Assembleia Ambiental das Nações Unidas, que discutiu isso. Qual o custo das alternativas? Isso em termos de conhecimento para o usuário, para o cidadão. Poder fazer a escolha, isso não está tão claro. É claro que você pode fazer uma decisão assim, pessoal. Olha, eu vou trabalhar numa lógica menos complexa, né? Ou seja, eu vou gerar menos resíduos, seja qual for. Beleza, é um comportamento. Se você vai lá, então você vai ter uma sacola reutilizável que pode ser de plástico. Ou você vai usar um potinho na sua casa para levar no mercado para comprar granel. E esse potinho pode ser de plástico, porque se ele for de alumínio... Espera aí, como que você produz alumínio? Entendeu? Aí você vai ter um gasto de energia tremendo, você vai ter mineração, você vai ter uma série de questões. E ele pode durar tanto quanto o de plástico. Desde que esse plástico não seja descartado. Exatamente. E aí você estava falando das vantagens do plástico. Obviamente, uma das vantagens é ser durável. E daí você pode ter um pote durável por muito tempo. É claro, se ele for descartável e as pessoas descartarem com desapego, sem responsabilidade, e não houver um sistema adequado de levar isso adiante, até promover a economia circular, a logística reversa, vai parar no ambiente. E aí que vem a complexidade. Uma das coisas que eu comento nas aulas e nas palestras é que o lixo, ele é um sintoma, um indicador da entropia, do nível de desorganização do sistema socioecológico. Então, como você tem muitas vezes muitos atores envolvidos no processo... Você fala no processo desde produção, consumo... Descarte. É descarte. E nos caminhos que pode ter, você tem a pessoa que está descartando, você tem a pessoa que vai coletar para reciclagem, você tem a empresa que faz a limpeza urbana, você tem vários atores. E se um falha, fatalmente, esse resíduo vai parar no ambiente e vai parar no mar. Então, obviamente, se você pode reduzir a entropia do sistema, reduzir a complexidade do sistema, você pode fazer isso produzindo menos plástico. Pode fazer isso consumindo menos plástico. Você pode fazer isso tendo passos mais curtos de reutilização, de reusar uma embalagem que você fez. O que não pode, na minha opinião, é fazer uma vilanização geral, que isso cega a gente e a gente pode estar criando uma alternativa mais prejudicial. Você diz vilanizar o produtor. Vilanizar o produto, o material em si. E aí você tem, você pode ter um produto adequado para muitas situações sendo vilanizado. E isso tem que ser uma análise meio caso a caso, sendo muito bem pensado. Sem querendo vilanizar, mas já vilanizou. Diga aí. Eu acho que é importante a gente esclarecer para quem está ouvindo a gente, principalmente que muitos ouvintes nossos não são da academia, né? Qual é o problema, então, de se ter plástico no oceano? Porque, assim, não é tão óbvio para todo mundo. Beleza, tem plástico no oceano, mas qual é o problema que isso pode causar? Tanto os macro quanto os micro. Pois é, então, na verdade, assim, tem uma tese de mestrado que foi defendida aqui na USP, lá no PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Eu fui da banca e o aluno chamava Marco Antônio da Lama. E o título dele tinha uma expressão que chamava assim, a coisa fora do lugar. Ele estava falando do lixo encontrado na ilha do Cardoso, gerado pelo turismo, mas também trazido pelo mar. O lixo que estava no oceano e que era trazido pelas correntes. Como que ele conseguia mapear de onde vinha o lixo? Ele não fez o mapeamento, mas ele conseguia, assim, o lixo encontrado na praia do lado de fora da ilha do Cardoso era um lixo que provavelmente estava vindo pelas correntes. Tá. E o lixo gerado na parte de dentro, que era basicamente garrafa, né? O lixo de turismo, de atividade turística, causava, complementava essa questão. Então você tinha lixo, principalmente plástico, na ilha do Cardoso. Nossa, é muito real. Ah, eu fui lá no Marujá. No Marujá foi uma das comunidades que ele estudou. Que legal. Então as pessoas, elas separam, acumulam para destinar corretamente, mas não tem necessariamente um sistema com apoio, muitas vezes, do parque, parque estadual da ilha do Cardoso, ou da prefeitura de Canané, para poder fazer a destinação adequada. Ou seja, tem uma grande entropia, tem uma grande complexidade nesse sistema. E isso gera um impacto ali. Então ele usou essa expressão. Eu gosto de usar essa expressão também para fazer um pouco de valorização, né? De valorizar um pouco o trabalho que a gente faz aqui na universidade. Porque isso mostra para a gente que é uma coisa fora do lugar, né? Não deveria estar lá. Nenhum lixo deveria estar lá. Sim. E estando lá, ele vai causar uma série de problemas. Então, aí quais séries de problemas? Porque geralmente a gente olha e fala assim, ah, é feio. E realmente causa estranheza, não deveria estar lá. Mas qual o problema de fato? Por exemplo, com a fauna. Tem vários caminhos. E vamos explorar esses vários caminhos. Beleza. Então, assim, a gente tem problemas ecológicos e problemas socioeconômicos. Sim. Tá? Então vamos abordar os ecológicos primeiro. A fauna, a biodiversidade marinha. O principal efeito que esse resíduo vai causar vai ser associado à ingestão. É o que mais se vê por aí. Nas imagens, né? A gente ouve e fala muito. A mídia social passa muito esse tipo de registro visual, né? Assim, imagens, fotos e vídeos. Então a gente tem isso, né? Os animais vão ingerir. Então você vê a tartaruga ingerindo a sacola. Você vê a baleia ingerindo uma quantidade enorme de resíduos. Aves também, né? Aves. Que confundem as garrafas, os plásticos com seres e comem. Por exemplo, vão ter uma confusão. Vai ter um consumo intencional, por equívoco. Ou vai ter um consumo não intencional. Por exemplo, a baleia, ela é uma filtradora. Ela vai filtrar, né? E aí... Tudo que tiver ali, ela vai ingerir. Exatamente. O orgânico, ela digere. O não orgânico, ela vai acabar acumulando ali, muitas vezes. E aí você vê o seguinte, quanto menor o item, né? Imagina que o item envelhecer, ele se transforma em microplástico. Quanto menor esse item, uma maior gama de organismos vai poder ingerir. As bocas são menores. Exato. E aí você tem. É por isso que elefante não tem predador, né? Mas o fato é que você tem organismos, inclusive do plâncton, copépodos, animais muito pequenos, crustáceos muito pequenos que estão no plâncton, que tem registros de ingestão de partículas microscópicas. Então a gente tem essa via de contato. E aí o que acontece? Qual que é o problema de ingerir plástico, microplástico ou item maior? O primeiro ponto está relacionado a você ter itens que são pontiagudos, que podem causar algum ferimento e levar o animal a uma doença ou a morte. Mas existe um efeito crônico, mas demorado, que está associado ao acúmulo desses itens no tubo digestivo, especialmente no estômago, né? Dos vertebrados. E aí você tem uma falsa sensação de que o animal, né? O animal sente que ele não está com fome. Então é um efeito que acaba fazendo com que ele não se alimente tanto e isso leva a uma dificuldade de obter nutrientes e o animal acaba definhando. E isso tanto um animal grandão quanto pequenos corais, assim. Tanto faz, né? Assim, cada grupo zoológico vai ter uma especificidade no efeito que o plástico, os macro ou microplásticos vão ter, obviamente. Mas assim, em linhas gerais, você tem esse efeito, essa ideia de que, olha, eu estou com o estômago cheio. Tem uma cirurgia que se faz em seres humanos, um tipo de intervenção que não é cirúrgico, mas é colocar uma estrutura no estômago, como se fosse uma borboletinha de plástico, de celofane, assim, que você bota lá e as pessoas sentem que não está com fome. É como se estivesse embrulhando a parede do estômago. É, como se eu estivesse botando alguma coisa lá, como se tivesse comida. Isso é uma cirurgia, um tipo de intervenção. E aí, então, esses animais vão comer esses resíduos e vão sentir que não estão com fome. E aí vão crescer menos, vão reproduzir menos e por aí vai. Eu acho importante a gente ter noção de que, às vezes, a gente faz muitas afirmações trazidas pela ciência, mas as pessoas, é interessante falar como que esse conhecimento foi produzido, né? Eu queria até citar um estudo que eu vou linkar no post, que foi publicado pela National Geographic, de uma forma bem mais didática. Mas é, basicamente, um grupo de biólogos lá da Universidade de Boston. Eles trabalharam com um coral chamado Astragia poculata. E eles pegaram esse coral numa região bem próxima a uma cidade, que é na região da Rhode Island, e eles foram analisar o que tinha dentro desses corais. Pra quem não sabe, coral é como se fosse aquela nêmona onde o nêmo vive, né? E eles foram abrir cada um desses corais e eles encontraram cerca de 100 mil fibras de microplástico por indivíduo. Já começa por aí, você fala, meu, foi assim que eles descobriram, abrindo. E já levando pra laboratório, eles foram criar esses corais e eles ofereceram, já pra alguns corais, ofereceram comida, né? Que são ovos de artêmia e ofereceram microplástico, na mesma medida, pra eles. E aos poucos, esses corais foram dando preferência a comer, como você bem disse, eles foram comendo cada vez mais microplástico, comendo assim, né? Botando dentro do trato digestivo deles e dando preferência, mesmo esse microplástico não tendo nenhum valor nutritivo pra eles. Então foi enchendo ali a cavidade gástrica, né? Que fala deles, com microplástico. Assim, isso não necessariamente levou eles à morte imediata, mas o que que acontece? No microplástico acabaram vindo bactérias, que eles colocaram bactérias dentro desse microplástico, junto desse microplástico, e essas bactérias estavam coradas, então dava pra vê-las brilhando ali. Então eles comeram esse microplástico, depois de 48 horas jogaram fora esse microplástico, mas as bactérias permaneceram lá, dentro deles. E isso levou, essas bactérias necessariamente eram maléficas pra eles, e aos poucos eles foram morrendo. Então acho que isso assim, é bom a gente mostrar como que esse conhecimento foi produzido de fato. Sem dúvida. E de fato, tem corais que tem preferência por microplástico, a gente não sabe porquê, mas eles vão comendo aquilo, talvez confundindo com o alimento, deixam de comer, então eles podem ficar desnutridos, e além disso vem uma bactéria que pode ter vindo sei lá de onde, né? Enfim, só queria ilustrar com uma pesquisa, quem quer saber mais, procura o link no post. Aqui somos três, você é biólogo também, né? Sou biólogo. Então somos três biólogos, e pra gente é um pouco mais comum de falar da importância de se manter a biodiversidade marinha, por exemplo. Mas pra muita gente não é. E as pessoas, seres humanos, nós não somos seres marinhos, vivemos no ambiente terrestre, então fica difícil de relacionar a morte, por exemplo, de uma baleia, de uma tartaruga, de um animal marinho, de um coral, com a gente, e a gente tem muito aspecto voltado assim pra gente mesmo, antropocêntrico. Então, por que que é tão importante manter essa biodiversidade? O por que que eu deveria me preocupar com uma baleia, no caso? Sim. Sendo que eu não estou... Tem dois caminhos pra argumentar, né? Um é o utilitarista e o outro é o não utilitarista, né? O não utilitarista é porque a gente, como mais uma espécie dentre tantas, a gente não tem o direito de causar impactos ou extinguir uma outra espécie, né? A gente não pode ser uma praga. A gente está sendo uma praga. Sim. Então tem uma questão filosófica, não antropocêntrica, não centrada no ser humano. Agora tem a outra que é centrada no ser humano e que vem sendo construída na década de 90, sendo maturada, que é a ideia dos serviços ecossistêmicos. E ela é a base da avaliação do milênio, ecossistêmica do milênio e da plataforma intergovernamental para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que é o que a gente tem usado mundialmente no Brasil pra fazer essa ligação. Por quê? Porque a ideia antropocêntrica, o argumento antropocêntrico, faz muito sentido na cabeça de muita gente. Então você fala da utilidade. Então tá. Além da questão filosófica, a questão moral, a questão ética, a gente também entende que esses organismos têm funções. Essas funções, elas podem ser diretas ou indiretas. Ela pode ser uma função simplesmente pelo fato daquilo ser magnífico. A pessoa tá num barco e eventualmente vê uma baleia, ou vê uma imagem de uma baleia. É sensacional, é magnífico. E pensando em dinheiro, isso pode gerar até turismo. E daí você tem toda a questão do que se chama turismo de avistamento de baleias. Em inglês é whale watching. Você tem várias formas de valorar ou de trazer, agregar valor. Dentro do que hoje a gente chama de, de uma forma um pouco equivocada, mas de uma forma geral, de blue economy, ou de economia azul. Crescimento azul. Atividades realizadas no mar que geram dinheiro. E você pode ter atividades que são realizadas no mar que geram dinheiro, como exploração de óleo. Ou você pode ter whale watching. Ou você pode ter turismo náutico. Você pode ter turismo de mergulho. Você pode ter biotecnologia. Você pode ter aquicultura. Você pode ter uma série de atividades. Então, é fundamental a gente entender o papel dos oceanos para a sociedade, para a gente poder fazer essas conexões. Então, por exemplo, você leva lá uma perda de microalgas, por conta de sombreamento, por conta de muitos itens, resíduos no mar, plásticos, no caso, flutuando. Você tem uma perda de produção primária. Produção primária no mar é o que é responsável por metade do oxigênio que está disponível para a gente respirar. Percebe? E aí tem algumas conexões que não são tão óbvias para as pessoas que, na verdade, fazem com que a gente possa perder muito se a gente impactar a biodiversidade. São vários serviços que a biodiversidade presta. Por exemplo, estabilização de linha de costa. A gente tem aí áreas que são protegidas por recifes de coral ou por manguezais. E no caso de um furacão, no caso de um tsunami, elas sentem muito menos os efeitos dessas catástrofes. Então, eles protegeriam a costa. Protegem a costa. Esse é um exemplo de serviço. Então, tem o alimento que a gente come do mar, tem a biodiversidade que provê. Os compostos ativos que são usados em remédios, em cosméticos, por exemplo. Então, tem vários benefícios e a gente pode estar dando um tiro no pé, matando a nossa galinha dos ovos de ouro, que são os oceanos. A gente pode falar do acúmulo ao longo da cadeia trófica também de microplásticos, por exemplo? Sim, isso é um ponto importante que a gente tem que destacar e que está associado com o que eu estava falando antes, a respeito das vias de contato. Voltando um pouquinho, fazendo aquela conexão, os animais podem ingerir, então tem alguns impactos ali em relação a ele não sentir fome. Por outro lado, a gente tem os microplásticos podendo funcionar como vetor, como um canal de contaminação dos animais por poluentes. Foi o seu exemplo. No seu caso, foi de patógenos. Então, assim, ele pode ser vetor de patógenos ou pode ser vetor de poluentes. Então, ele pode dar carona para doenças ou dar carona para... Ou dar carona para espécies que não ocorrem no local e que passam a ser espécies invasoras, são espécies exóticas. E a gente está falando normalmente de itens maiores. Como um casco de navio, tem espécies que grudam no casco e vão de um lado para o outro, invadindo, e o lixo pode causar isso. Mas no caso, especificamente do vetor de produtos químicos, de compostos químicos, tóxicos, poluentes, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos ou poluentes orgânicos persistentes ou mesmo metais pesados, isso a gente já tem registro. Isso estaria presente onde? Sei lá, é uma latinha, uma garrafa que dentro dela tem algum, sei lá, agrotóxico ou alguma... Por exemplo, ou um vazamento de óleo ou um esgotamento inadequado de produtos químicos por uma indústria ou por uma oficina mecânica. Ou uma barragemã que estoura. Ou uma barragem que estoura cheia de ferro. Então, só o fato do plástico estar, sei lá, no meio, ele passa por perto de um petróleo, alguma coisa tóxica assim, ele consegue já dar carona para esses... Ocorre uma adsorção desses produtos em ordens de magnitude maiores do que tem na água, então ele acaba concentrando. E daí, quando o animal entra em contato com esse produto, com esse resíduo, esse item, essa partícula, essa partícula pode transferir para o animal esses poluentes. Pode. Como que isso acontece? Tem uma dúvida científica em relação a isso. Porque a afinidade do plástico pelo poluente, para ele poder transferir, tem que ser menor que a afinidade do organismo pelo poluente. Então, assim, o organismo tem que roubar aquilo do plástico. De alguma forma, o estômago dele lá puxa aquilo para ele. É, só que no estômago, basicamente, você não tem estruturas que são hidrofóbicas. Aham. Porque o que você tem que ter? Tem que ter uma estrutura hidrofóbica, uma gordurinha. Então, onde que isso aconteceria? Aconteceria no nível de célula. Célula de posa. Ou, no caso de membranas celulares, que também tem uma quantidade de gordura significativa. Então, essas coisas ficam acumuladas na gordurinha dos animais? Isso. E aí, para acontecer isso, as partículas têm que ser bem pequenas para passar do tubo digestivo para o sangue e daí para os tecidos. Isso vai acontecer com partículas de um décimo de milímetro. Partículas grandes não vão passar. Então, nessas partículas grandes, a chance de ser vetor de poluentes orgânicos, persistentes, esses poluentes, é pequena. Já as pequenas partículas têm um grande potencial. Então, o que acontece? Esses poluentes, eles são, sabidamente, bioacumuladores e biomagnificadores. Eu vou explicar. Bioacumuladores é assim. A partir do momento que o seu organismo entrou em contato com ele, você não perde mais. E biomagnificadores, porque ao longo da cadeia alimentar, a concentração desses produtos, esses poluentes, aumentam. Então, se você pegar um predador de topo, vai ter muito mais, uma concentração muito maior do que num consumidor primário. Tipo, uma alga, ela pode absorver isso, por exemplo. Mas aí, vem um peixe e come a alga. Então, ele acumula o dele e o da alga. E o peixe que comeu o peixe, então o peixe que comeu o peixe vai ter mais que o peixe. E vai ter mais que a alga. E vai ter mais que a alga, por aí. E o humano que comeu o peixe? Exatamente. E aí que é o ponto. Porque assim, a evidência que a gente tem hoje de bioacumulação e biomagnificação de partícula não indica que isso ocorre. Indica que existe transferência de um nível trófico para o outro, mas não existe bioacumulação e biomagnificação de partícula. A evidência que a gente tem hoje. Por quê? A partícula vai para o estômago do tubo digestivo, o tubo digestivo vai para o sangue, vai para o músculo, por exemplo, e depois é excretado. Então, existe esse comportamento. Pera, então não é como, sei lá, um metal pesado. Não, é como um metal pesado. Hoje, o que a gente tem de informação permite a gente concluir isso. A gente não sabe para partículas de tamanho nanométrico. A gente não conseguiu ainda estudar isso. Mas, o poluente que estava associado pode ter entrado junto com ela e ficado lá. E ela sai. Então, ela vai, deixa e sai, vai, deixa e sai, vai, deixa e sai. E com isso, você tem um vetor adicional. Qual que é a dúvida hoje? A dúvida hoje que se coloca é qual a importância do plástico em relação ao alimento, que também está contaminado, em relação a essa vetorização desses poluentes para o organismo. Então, são dúvidas que estão sendo estudadas hoje porque não existe um consenso, um entendimento claro sobre o que está acontecendo. É, então, porque eu fico pensando. Tem uma notícia linkada também que mostra que tem microplástico dentro do sal de cozinha que a gente consome. É. Porque o sal é produzido, na grande maioria, nos oceanos, certo? É. E aí, eu fiquei pensando, será que eu me preocupo com isso? Eu estou comendo plástico todo dia dentro do meu sal? Pois é, né? E isso é muito curioso. Porque, assim, quais são as vias de contato que a gente tem, ser humano, com microplásticos? Aí a gente vai pensar assim, puxa, pensando nos animais marinhos, nos frutos do mar, disso chega a gente. Já que não tem bioacumulação, a gente pode ter contato direto. Direto. Comendo diretamente. E aí, o que você tem? Você tem mexilhões, por exemplo. Ostras e mexilhões. Você come ele inteiro. Você come intestino, você come tudo. Você não come só a concha, né? Sim. Espero. Você come as vísceras todas. E aí, se você ingere um animal desse, você ingere tudo o que tem dentro dele. Inclusive os microplásticos. Então, é um jeito. Mas daí eu pergunto assim, Camila, quantas vezes você come mexilhão no ano? Quatro. Né? Aí, então, assim, a discussão que está sendo feita é essa. Em termos de risco para o ser humano, qual que seria a principal fonte de partículas plásticas ou microplásticas? A discussão hoje está caminhando no sentido de isso ser desproporcionalmente maior no ar. No ar? No ar. Fibras que estão voando por aí. Não, eu estou respirando plástico nesse momento. Sim, com certeza. Ah. Assim como outras coisas e outras nanopartículas. E dependendo do lugar que você está, você vai estar respirando mais. Tem até um estudo aqui da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Saúde Pública, que está fazendo esse tipo de avaliação de quanto é que a gente tem de partículas no ar. É infinitamente maior do que você tem possibilidade de ter contato comendo um mexilhão. E aí o que acontece? Isso é por inalação. Mas quando você está comendo, está decantando partículas no seu alimento e você está comendo. Isso também, pelos estudos, indica que é muito mais do que você comeria. Não é porque a gente tem que aliviar, não está aliviando. É só para a gente entender a questão do risco. A principal preocupação, então, está no ar. Hoje há um grande movimento para focar nessas questões, porque a gente está exposto a isso. Tanto é que quando a gente está estudando contaminação por microplástico animal marinho, e a gente faz estudos na bancada, no laboratório, a gente tem que colocar um monte de controles, como se fosse fita adesiva do lado, porque a gente tem que saber o que está caindo de fibra do ar para a gente tirar depois, deduzir, reduzir do que a gente está contando ali no animal. Porque tem essa fonte de contaminação. Isso pode vir, inclusive, da roupa que você usa na hora que você está fazendo o estudo. E aí é um problemão, né? E aí tem uma outra confusão, isso é importante falar, porque muita gente fala assim, não, o peixe comeu, e aí se eu comer o peixe eu vou comer o microplástico. Não, por quê? A não ser peixinho pequeno que você frita inteiro e come. Come o intestino dele que está com o intestino. É, mas normalmente você limpa o peixe e você tira o intestino. Então você come o quê? A carne. Então você vai comer, eventualmente, o microplástico que está na carne dele, que é muito pouco em relação ao que estaria dentro do tubo digestivo. Mas a toxina que veio até ele pode ser que esteja junto. Isso, e isso é uma coisa que está sendo estudada a ponto de a gente entender qual é a importância do plástico nessa vetorização, se isso é fato mesmo, né? Ou se isso está vendo o alimento e quanto está vindo de cada um. Isso é uma grande incógnita. Então, assim, por isso que eu falo, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala dessas coisas, para não alarmar as pessoas a ponto de elas pararem de comer. De respirar. De respirar, imagina. Porque é realmente assim, a gente tem que trazer. Então essas são as vias de contato, a mais tradicional. Mas aí tem outras. Qual o impacto na biodiversidade? Uma outra que aparece muito por aí, além da ingestão, é o emaranhamento. Que é o que acontece com as redes de pesca. Então, um peixe está lá no mar, de repente tem uma rede que foi perdida ou abandonada, chamada de rede fantasma. E aí pega um peixe, pega para ninguém, que é a pesca fantasma. E aí a gente tem um peixe morrendo. Ou então a gente tem uma rede enroscando num recife de coral. E com o movimento da maré e das ondas, quebrando o coral, danificando o coral. É um outro tipo de caso de emaranhamento. E aí pode acontecer o quê? Vai que não é um peixe, vai que é uma criança. Que está nadando na praia e se enrosca numa rede. E aí a gente começa a entender um pouco os efeitos socioeconômicos. Então, acidentes com pessoas, acidentes com embarcações. Então você tem redes de pesca emaranhando hélices de embarcação. É, e se a gente pensar, né, acho que é importante também, vou linkar no post, falando sobre os grandes giros, né? Que falam que o oceano, ele tem como se fosse giros mesmo ao longo de vários pontos do oceano no planeta Terra. E tem alguns giros que acumulam plástico, né? E tem o famoso grande giro do Norte. O Pacífico Norte. O Pacífico. Cara, e ele tem, ó, ele possui 1,6 milhões de quilômetros quadrados. É o equivalente a três estados de Minas Gerais. Só de plástico. Boiando. Pois é. É lixo, em geral, ou é só plástico lá? Plástico, ele vai equivaler a 90, 95% do que está lá. Cara, é bizarro. E boa parte do peso equivale à rede de pesca. Então, assim, você tem uma quantidade muito grande de itens pequenos, mas poucos itens grandes que pesam muito. Redes, redes de 1 quilômetro, 10, 30, 100 quilômetros, né? Redes gigantescas que são perdidas por uma tempestade, ou que estão velhinhas e o pessoal descarta lá. E aí, começa a ficar claro pra gente que o caminho pra resolver o problema do cotonete é diferente do caminho pra resolver o problema da rede fantasma. Porque um é de distribuição de lixo, de fato. O lixo tá indo pro esgoto, sei lá o quê. E o outro é o fator, sei lá, o fator vacilo. Vacilou e levou, né? Tipo, por exemplo, então, mas como que você faz? Por exemplo, né? Você tá lá, você tá pescando no mar, tem tempestade. Tempestade. Aí, levou a sua rede. O que você faz? Não, hoje estão sendo desenvolvidos rastreadores de rede. De forma que as pessoas podem achar onde tá a rede. Mas elas conseguem atingir a rede, por exemplo? As correntes sempre vão levar pra um dos giros. Porque os giros que você mencionou são formados pelas correntes oceânicas, que meio que concentram todos no norte do Pacífico. E aí que formam as ilhas. É, então assim, você vai ter, sei lá, você tá pescando perto da costa, deu uma tempestade, a sua rede derivou 100km pra um lado lá. Uma rede grande, carérrima, você vai atrás da rede, né? Então, não necessariamente vai pro giro. Ela pode, depois, no futuro, ir lá pro giro. Que é o que acaba acontecendo. Mas você vai atrás. Então, essa é uma estratégia de gestão associada ao problema da pesca fantasma e da rede fantasma. Mas, se a rede tá velha, cheia de buracos, né? Cheia de emendas. O que o pescador faz? Tem que ter um mecanismo para descartar adequadamente algum incentivo pra, de repente, comprar uma rede nova. Entendeu? Então, ele pode vender a rede como um recurso, não? Ele poderia vender pra própria empresa aqui, da qual ele comprou. Por exemplo, que nem a gente faz com lâmpada, né? Com pneu, né? Você tem com a lógica... Com a pilha. Com a pilha, de logística reversa. Então, aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer um diálogo com o setor e criar um mecanismo pra fazer isso. Daí você pode criar leis que vão ser consensuadas e que, eventualmente, vão encarecer um pouco o preço da rede. Mas, realmente, mudar a rede de pesca pra uma rede de algodão não dá certo, porque a rede de algodão, ela é muito pesada. Ela estraga mais rápido. Então, o que tem que ser? Tem que ser uma rede de plástico feita pra durar. E aí você entra na qualidade do produto. Tem muita rede de pesca que chega no Brasil importada, sem muito controle de qualidade, né? Então, você teria que fazer uma rede com uma qualidade e aí, então, com um sistema de recolha desse material pra uma destinação adequada. Sim. Então, eu tô vendo que a estratégia é a gente sacar quais são os principais plásticos que estão mais comuns, certo? Sei lá, sacola ou até rede. E tentar criar soluções pra cada um deles, né? Exatamente. Você tem que entender o lixo. Entender o lixo. E aí, por exemplo, você tá com uma camiseta, suponha que seja uma camiseta de fibra sintética, de poliéster. A roupa sintética, ela libera fibras pro ambiente. Boa parte dessas fibras ficam no filtro da máquina de lavar. Às vezes, as pessoas não lembram que tem filtro, né? E o que que você faz? Você lava o filtro e joga no esgoto ou você lava o filtro, pega o que tá ali e joga e descarta adequadamente, né? Então, você tem que ter essa noção. Se você não tem filtro, se você não tem um esgoto que tá ligado a uma estação de tratamento de esgoto bem feita, precisa, ele vai pro ambiente. E aí, explica a quantidade de fibras que você tem. E é o curioso que essas fibras, elas têm densidade maior que a água. Então, elas vão afundar. Basicamente, polipropileno e polietileno flutuam. As outras afundam. As outras resinas afundam. E aí, você não tá vendo isso. Isso tá no fundo, percebe? Então, basicamente, tem uma estimativa ainda grosseira que 80% do lixo que a gente tem no mar tá afundado. A gente não tá vendo. Nossa, sim. Meu, tem um documentário que eu até vou recomendar, que é o Oceano de Plástico. Que os caras, mano, pegam um equipamento que vai a muito fundo no mar. Não lembro quantos quilômetros no fundo. E tem muito, muito plástico lá. Até onde não tem luz, né? Sim. Então, mas você sabe, olha que legal. A gente tava pensando nessa questão. O que que acontece com um item plástico que chegou no mar profundo? O mar profundo é a zona afótica, sem luz, né? Porque a teoria diz que a degradação é maior quanto mais sol tiver, né? Por conta de fotooxidação. E degradação mecânica. Sei lá, tá ondas, né? Batendo praia, grão de areia. E aí você vai ter uma fragmentação. E aí a gente começou a ver esses registros de ocorrência de plástico no mar profundo. E a gente conhecendo as características do mar profundo, que é um ambiente coligotrófico. Ou seja, um ambiente onde não se tem uma produção muito grande. Basicamente o alimento que chega no fundo, 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 fundo do mar. 3 mil, 4 mil, 6 mil metros de profundidade. É o que morreu em cima. E decantou. A gente chama isso de neve marinha. As fontes termais também, né? Fontes termais. É, mas elas são muito localizadas. As fontes hidrototermais são pequenas fumarolas, vulcõezinhos, que ocorrem embaixo da água. Com uma temperatura muito elevada, onde ocorre o que a gente chama de quimiosíntese. É uma produção de matéria orgânica baseada em reações químicas, não na luz do sol. Mas elas são concentradas. Então basicamente o grosso que tem de alimento lá no fundo, vem do que aconteceu em cima, lá na superfície. E aí o que acontece? É um lugar onde matéria orgânica é disputada a tapa. E plástico é orgânico? É carbono. São cadeias de carbono. Pera, você vai me falar que tem bicho que come plástico lá embaixo? Não, com certeza. Isso tem em vários locais. A gente já tem aí várias bactérias e fungos sendo descobertos que degradam o plástico. Olha! E aí a nossa hipótese foi que na grande profundidade as bactérias seriam tão famílias. Bom, se haveria um local para a gente identificar bactérias que poderiam consumir o plástico, seria lá no fundo, em ambientes extremos. E aí a gente pegou, fez um experimento com o professor Paulo Sumida aqui do Instituto Sonográfico, a professora Vivian Pelizzari também do IO. E a gente fundiou, a gente colocou a 1.500 e a 3.000 metros amostras de plástico. A gente tinha um equipamento que afundava e a gente deixou por um ano e meio. E a gente colocou tanto os pellets, as bolinhas plásticas, quanto sacolas plásticas. E a gente viu que a degradação, contrariamente ao que a gente esperava, foi muito baixa. A gente viu bactérias, evidências de bactérias que cresceram sobre o material, mas eles não chegaram a degradar o material em um ano e meio. A evidência de degradação foi muito pequena. Então, essas bactérias famintas, elas não necessariamente estão fazendo essa degradação. Então a gente começou a explorar outras frentes. Uma dessas frentes é que, como a bactéria evolui muito rápido, evolui no sentido profundo da palavra, né? Mudar, né? Muda muito. E muda, né? A evolução, a reprodução dela é muito rápida, né? A reprodução, a divisão é muito rápida e aí ela pode evoluir, pode mudar o genótipo dela muito rapidamente. Sim. E tanto é que isso explica resistência a antibióticos e coisas do tipo. E a gente está imaginando que em locais onde já tem bactérias com contato com o plástico durante muito tempo, talvez sejam os locais onde a gente pode encontrar cepas que já possam ter esse tipo de habilidade. Que locais seriam esses? Seria, por exemplo, Baía de Guanabara, no fundo da Baía de Guanabara, ou aqui no Estuário de Santos, em áreas onde você tem acúmulo de plástico crônico. Então a ideia seria buscar bactérias que tenham capacidade de degradar o plástico. Ou então procurar... E esse seria um possível local de... É. É uma ideia. Eu estou contando para você o que a gente está começando a fazer ontem. Nossa, mas é super legal porque isso mostra a ciência na... É, pois é. E assim, a gente vai tomando tombos assim, né? Porque a ciência é tomar tombo e levantar, né? Você testa uma hipótese, né? E você explora de uma forma diferente. Você vai juntando evidências, você vai pensando. E você vai seguindo esses caminhos que a lógica te induz a seguir, né? Então isso é bem legal. Eu estou torcendo muito para que você encontre essa bactéria, cara. Pois é, é um caminho. É um caminho. Mas aí qual que é o problema de você ter uma bactéria que come plástico? É não ter plástico mais no mundo. Inclusive os plásticos que são úteis, né? Ah, sim. Já pensou? Se ela sobe aqui e tudo começa a ser degradado. Não, é que nem assim... Meu pai uma vez contou uma piada para mim, né? E assim, né? Ele falava... É que não pode falar. É que nem o Jô Soares não pode contar a piada de português, que é... Então você conta a piada de norueguês, né? Então assim, ou de alemão, né? E daí tinha um alemão que chamava Joaquim. Enfim, mas aí a piada era assim, sacanagem que o português... Mas contava que tinham inventado um ácido que corraia tudo. Então o grande problema agora era achar um recipiente em que você pudesse guardar o ácido. Boa! Que é mais ou menos isso nessa brincadeira, mas mostra que a gente... A ciência pode levar a gente a alguns dilemas complicados. Então mesmo a degradação, ela tem que ser feita de forma muito... Controlada, né? Controlada. Então por exemplo, você ter um start de degradação quando chega no ambiente marinho. Então o sal, né? Ou uma água salgada, ela vai acabar estartando uma bactéria. Mas isso é super controverso. E mesmo assim, quais seriam os produtos dessa degradação? Pois é, justamente essa é uma das fronteiras da ciência para atacar a questão do lixo no mar. Então a ciência para o lixo no mar vai desde o design de produtos, de novas embalagens, de novos produtos que vão ter uma maior reciclabilidade e tal, desde esse ponto até você chegar lá no mar e entender o que está acontecendo e possíveis bactérias que podem comer esse material. Bom, ainda não falando de soluções, que a gente já está... Nós já estamos chegando... Estamos falando dos problemas ainda. Estamos ainda falando dos problemas. Eu queria entender como que a produção de lixo, plástico lixo, está correlacionada com questões socioambientais, sociais mesmo, né? E para isso a gente trouxe uma participação de uma pesquisadora também, Jacima Galhães. Ela faz parte do programa de pós da EACHE. E ela é membro do USP Sustentabilidade. E ela estuda a gestão de resíduos sólidos em favelas. Então, eu queria convidar a gente a ouvir o áudio dela e aí comentar juntos. Pode ser? Claro. Vamos lá. Vai, parceiro. Está na linha? O cenário da gestão inadequada dos resíduos sólidos no Brasil é potencializado quando a gente toma como base as periferias e favelas brasileiras, né? Então, nesses lugares, se a gestão já é inadequada no país inteiro e em áreas que são centrais, por exemplo, quando a gente fala de favelas e periferias, isso se torna pior, né? Porque se trata de regiões que possuem serviços de infraestrutura, equipamentos sociais, educacionais, de lazer e de esporte precarizados, né? E ao passo com que esses serviços são precários, o número de pessoas vivendo nessas áreas é cada vez crescente, né? Cada vez mais crescente. Os dados do IBGE de 2015 sinalizam que existem mais de 1 milhão de pessoas vivendo em favelas brasileiras e esse número não é suficiente para a ocupação do município de São Paulo, inclusive, né? A visibilidade dessa população é de significativa importância para que as demandas deles sejam melhoradas, assim como as condições de sobrevivência local. Então, nesse cenário todo, um dos principais empecilhos que essas pessoas, essas populações enfrentam consiste da ausência de um sistema de coleta de resíduos que atenda esses locais de forma integral, né? Então, considerando as peculiaridades da favela, o que é uma favela, o que é uma periferia, como se forma uma periferia, que é bem diferente em termos de planejamento e várias outras questões de outros espaços da cidade, de outros locais, né? Então, a gente tem locais em que o relevo acaba sendo íngreme, o estreitamento das vias de acesso acaba dificultando ali o fluxo do veículo, do coleta, e isso acaba influenciando a disposição dos resíduos a ser aberto, nas ruas, nos quintais das casas, nos terrenos baldios, e isso afeta não somente o meio ambiente, mas também a saúde das pessoas, né? Então, se trata de uma questão só se alimentar e também de uma questão de saúde pública. Só trazendo um dado aqui, né? De acordo com a Secretaria de Habitação de São Paulo, o município, a cidade de São Paulo, ela vai abrigar 1.705 favelas, né? E essas 1.705 favelas englobam 390.650 domicílios. Esses locais, eles são caracterizados pelo estabelecimento de acertamentos precários, ocasionados pela ocupação espontânea, e a gente sabe que essa ocupação espontânea, ela envolve diversas questões, né? Como a ausência de espaços em que essas populações possam se assentar e sobreviver. Ninguém mora num espaço em que esteja com certo grau de vulnerabilidade socioambiental comprometido. Ninguém ocupa esse espaço por livre e espontânea vontade, nós sabemos disso, né? Então, são áreas que possuem insuficiência de infraestrutura, que as moradias, elas são autoconstruídas, as famílias ali presentes possuem baixa renda, estão em algum grau de vulnerabilidade, né? Então, o crucial é o investimento e a ampliação em estudos, pesquisas e debates, em que esses, os diversos atores sociais, eles participem de um processo de implementação da política nacional de resíduos sólidos que considerem esses locais e que não seja um olhar de cima para baixo, mas que considerem o envolvimento dessas populações, das comunidades, das favelas, das periferias. Porque eu acredito que, para entender a questão dos resíduos em periferias e em favelas, é necessário estar lá, é necessário saber o que acontece, é necessário estar junto à população e ninguém melhor do que a própria comunidade para relatar as suas dificuldades, né? Então, os principais direcionamentos para a resolução desse problema é olhar para esses lugares, é ouvir essas pessoas e a questão dos resíduos, ela não se resume a um plástico no oceano, que sim, impacta demais a um canudinho que está sendo proibido. Isso não vai acabar com toda a lógica do consumo, com todo o fluxo dos resíduos na cadeia, mas sim, é necessário olhar para a desigualdade social e para esses espaços que são tão invisibilizados na cidade, né? Nas cidades e que enfrentam sérios problemas relacionados à gestão de resíduos. Eu acho importante do que ela estava falando de, acima de tudo, a gente vê que o problema do lixo, né, como um todo, que é o que ela pesquisa, é um problema social, né? Sócio-econômico. E como que a gente precisa pensar nos diversos atores sociais, como ela disse, né? Então, primeiro, vamos pensar. Os lugares onde tem maior vulnerabilidade social, você acha que são lugares onde é mais produzido lixo? Os lugares onde tem menor saneamento básico? Você pode olhar como canais onde precisa ser, o governo precisa olhar por, né, como um dos principais linhas de frente para acabar com o descarte inadequado de plástico? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, essa é a minha linha principal de argumentação. Eu escrevi, eu tenho uma coluna na Scientific American do Brasil, uma revista de divulgação de ciência sobre os oceanos, e um dos textos que eu publiquei recentemente se chamava Lixo nos mares, um grito de socorro. Esse texto, eu recebi um feedback, né, um retorno desse texto, de uma pessoa que mandou para mim um texto que ele escreveu mostrando como é a vida nas palafitas de Santos, do desespero que essa pessoa vive. E a gente quando fala de lixo, fala, ah, vamos, ah, deixe de usar o canudinho, né, assim. Não ridicularizando isso de forma alguma, assim, para mim se deixar de um canudo para o mar, poxa, bacana, é importante, de verdade, honestamente. Mas eu vejo que às vezes as discussões sobre lixo no mar, elas têm um caráter muito elitizado, e elas colocam como vilão, como culpado, aqueles que não têm, aqueles entre, né, aqueles que não têm educação. E, na verdade, não têm educação, mas não têm nada, não têm nada, não têm nem o que comer, não têm dignidade de vida. Então, eu falo assim nas palestras, né, que eu falo, você quer resolver o lixo no mar? Eu falo isso fora do Brasil, especialmente, é você tem que distribuir renda, você tem que combater a miséria, você tem que dar dignidade para as pessoas. É muito simples. Aumenta o PIB de uma forma sustentável e divide isso, ou pega o mesmo PIB que você tem hoje e divide um pouco melhor. E aí você vai resolver o problema do lixo no mar, vai resolver o problema do lixo no mar e muitos outros, o problema da violência, o problema da fome, da saúde, da falta de saúde. Da educação. Da falta de educação, uma série de coisas. Porque, eu coloco assim, é claro, o lixo no mar é um problema. Quando o lixo está no mar, o plástico está no mar, isso é um problema. Mas ele reflete a questão da entropia, o problema da entropia da sociedade, mas ele é um sintoma de uma sociedade insustentável. Então, se a gente quiser saber como que a sociedade está indo, vê quanto lixo ela está deixando ir para o ambiente e quanto está deixando ir para o mar. E aí você vai ver que é uma sociedade que não está dando atenção para as suas pessoas. E é o que vai acontecer, um dos textos que eu estou para escrever é correlacionando a reforma da Previdência com a questão do lixo no mar. Uau! Com a questão ambiental. Nossa! Exatamente, porque o que acontece? A reforma da Previdência é um dos principais mecanismos de distribuição de renda no país. De distribuição de renda capilarizada em territórios muito distantes dos grandes centros. É uma forma de você levar pouco, mas para muita gente. Pouco para muita gente. E esse pouco faz a diferença. Esse pouco faz com que muitas pessoas no país possam comer. Então, se você fragiliza esse sistema com argumentos que podem ser facilmente questionáveis e são decisões que o governo, o executivo e, me parece, o legislativo estão tomando de não atacar o principal problema no Brasil, que é o problema da dívida interna que foi construída de uma forma artificializada. E a gente tem aí um foco direcionado para a Previdência que, na verdade, é mais solução do que problema. Você distribui renda. Quando você distribui renda, o país cresce, o país produz, o país circula, o país compra, o país produz. Então, eu considero que, no Brasil, a tendência é de piorar a situação, porque vai piorar a distribuição de renda, vai aumentar a pobreza, como a gente está vendo, o desemprego aumentando, uma série de questões. Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, eu vejo que isso é um problema sistêmico. O lixo é um sintoma. É um sintoma de como a gente se relaciona com a gente mesmo. Então, é um tapa na cara da gente mesmo, da própria sociedade, que faz escolhas equivocadas. Eu não estou nem falando de partido A, B ou C, eu estou falando de escolhas em termos de estratégia de desenvolvimento. Quem é que a gente quer beneficiar, enquanto sociedade? A gente quer beneficiar alguns poucos grupos engenheirados já, que são credores dessa dívida? Grupos, pessoas ou corporações? Ou a gente quer beneficiar um mundo de gente que é a gente mesmo? É que a gente não se percebe como esse mundo de gente. Por exemplo, muitas vezes a elite se vê como o pouco. Só que a elite não é o pouco. Pois é, mas esse é o grande ponto. Você sabe, assim, nesses últimos anos, as discussões familiares em WhatsApp foram muito acaloradas. E aí eu criei uma narrativa, assim, que eu estava colocando, que, na verdade, a gente estava se vendo numa situação em que, na verdade, os desdentados estavam brigando contra os sem-dentes. Percebe? É uma falta de consciência de classe que a gente vai ver basicamente. Exatamente, ou seja, uma questão de relativização, que você que tem pouco, com alguém que tem um pouco menos que você, você se acha numa classe diferente, e você acaba brigando ou disputando questões ou polarizando com esse grupo, sendo que, na verdade, a polarização entre esses dois grupos contra outro grupo que está na moita, que não está na discussão. É mais ou menos isso que aconteceu no Brasil, que está acontecendo no Brasil, com uma roupagem ideológica, política, e que vai ter consequências. Já está tendo consequências na questão ambiental, porque bordagens ideológicas, você vê as decisões do Ministério do Meio Ambiente, o questionamento dos dados do INPE em relação ao desmatamento, uma série de questões que levam a uma fragilização, a abertura de facilitação para a instalação de garimpos. E isso tudo faz com que a gente misture numa discussão que tem que ser pautada pela lucidez, pela luz, e não pela ideologia. E isso vai resvalar no lixo no mar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai ter um agravamento desse problema. A não ser em alguns locais que, de certa forma, dão um pouco de resiliência a essa discussão. E eu cito o Estado de São Paulo como um caso desse. Hoje a gente tem no Estado de São Paulo a construção de um plano estadual de monitoramento do lixo no mar. Começou hoje, exatamente. Eu tive uma reunião lá na Secretaria de Meio Ambiente com uma equipe fantástica de técnicos, super empolgados, comprometidos, querendo trabalhar em parceria com a Universidade nessa frente para depois se criar um plano de combate ao lixo no mar baseado na informação, que tenha metas, que tenha indicadores. Então isso é um negócio que eu vejo, que a gente consegue quando a gente tem um mínimo de um Estado organizado, funcionando, com base em alguns princípios mínimos de sensatez. O que você falou, acho muito interessante isso, que é um problema que a consciência do plástico, a consciência do lixo é algo muito elitizado. Acho que algo bem ilustrativo é a coleta seletiva. A gente vive falando, até aprende na escola, o verde é para vidro, sei lá, o amarelo é para isso. Mas, pô, onde que passa a coleta seletiva? Tipo, é só em bairro elitizado. A coleta é elitista. Exato. E quando passa o lixeiro, né? Enquanto está ocorrendo lugares, tipo, aqui do lado, aqui na São Remo, é tipo, eles têm um problema muito grande com para onde vai botar todo esse lixo, que não passa o lixeiro lá por muitas vezes, sabe? O lixeiro, o básico, não é nem a coleta seletiva, entende? Então, eu acho que isso é muito ilustrativo para o que você está falando de fato mesmo, assim. E outra, realmente é muito fácil falar assim, não, lógico, a galera joga lixo no chão, é nisso que vai dar. O pessoal é tudo mal educado, não sabe que isso vai causar enchente, isso daí vai acabar indo para o oceano. Primeiro, mal educado. Quem deixou de dar educação? Quem que negou essa educação? A gente, a ponto de saber que o meu lixo vai para o mar, a ponto de eu saber que é o tanto tempo que esse plástico vai durar, sabe? Então, é uma questão de educação básica que a gente já não teve acesso, né? Quem vem de periferia e tal não teve acesso, né? E essa questão também de pertencimento. Então, são várias questões atrás disso, assim. Não é só simplesmente realmente culpabilizar quem mora nas regiões mais menos abastadas, né? Pois é, mas aí tem toda uma questão de a educação. A educação também, ou melhor, a informação. Informação, exato. Não a educação, a informação, ela também não é uma salvaguarda de tudo isso. Porque você vê, assim, o que que tem de mais informação hoje, hoje, sei lá, em tudo quanto é lugar em questões de saúde, é a questão do cigarro. Tabagismo, né? Então, tem informação. Tanto é que um dos textos que estão em vistas aí para escrever é o ambientalista tabagista. E dialogar um pouco com isso. Como que um ambientalista pode ser tabagista? Qual a lógica? Explica pra mim. Qual que é a lógica de um ambientalista ser tabagista? Ele sabe do risco que ele está correndo, porém ele não liga. É claro, é uma... É uma informação que não causa impacto. Indução, né? É claro que tem uma série de questões, não é tão simples assim. Tem a questão do vício, né? Tem a questão de que... A mudança de atitude pressupõe informação, mas também a emoção, a questão da motivação. Então, tem uma série de questões, mas é um contrassenso interessante de explorar para mostrar que a informação, muitas vezes, ela existe na classe mais alta, mas essa educação não se converte em ação. Tá certo? Então, você tem aí gente com carro carérrimo, jogando lixo na rua. Você tem gente matando a esposa, porque não aguenta a sensação, o sentimento de ser deixado de lado, de ser substituído. Tem gente matando índio, por conta de interesses monetários, e gente fazendo muita coisa errada. E tem gente jogando lixo no mar, jogando lixo na... E não porque... Não porque não teve oportunidades. Teve muita oportunidade, mas está... Um palavrão, né? Mas está pouco se lixando, né? É, então... Em relação a isso. Eu estou tentando atacar os principais fatores, né? Eu acho que a educação é um dos fatores que a gente tem que pensar, realmente, né? Mas então... Mas esse é o ponto, assim. Então, como sensibilizar essa pessoa que... Ou todas as pessoas, porque já que o acesso à educação não necessariamente se converte em ação. Como sensibilizar as pessoas para que isso se convertesse em mais ação dentro de uma população? Pois é. Na verdade, é essa... Assim, né? Eu não sou pedagogo, né? Mas eu tento viver um pouco isso no dia a dia de professor aqui. E tenho vivenciado e lido algumas coisas, né? Isso é a raiz do aprendizado para a cidadania, do aprendizado para a transformação. Isso é a base do Paulo Freire. Sim. De um aprendizado que tenha um significado na vida da pessoa e que promova a mudança. A mudança do modo como ele se relaciona com o ambiente, a mudança como ele é oprimido, né? Ou não, né? E isso é essencial. Então, é exatamente o que eu acho que a gente tem que buscar. Inclusive, na universidade. Quando a gente trabalha com os alunos, dá um significado para a própria atuação deles, né? Porque, na verdade, se fala muito, a universidade é para privilegiados, não sei o quê. A universidade pública, que é essa crítica que se faz para a universidade. Que é um pouco exagerada, né? Na verdade, a universidade pública, ela dá essas oportunidades e essas oportunidades são dadas para que essas pessoas ajudem a construir a própria sociedade, né? E não é uma coisa assim, ah, a pessoa A teve oportunidade A e daí não sei o que, ela se deu bem na vida. Não é bem por aí. Tem uma leitura um pouco mais abrangente que mostra que a ciência que a gente produz, os profissionais liberais que a gente tem, os professores que a gente forma, todos eles são formados por universidades como a nossa e formados muito bem. A ciência produzida aqui é a ciência de altíssima qualidade. Os alunos que são formados aqui são formados de uma forma muito bem formada. Então, a gente tem que evidenciar isso e entender que a universidade tem um papel meio sistêmico, né? Para promover essa evolução da sociedade. Isso passa por promover discussões desse tipo e de fazer com que as pessoas reflitam sobre o seu meio e busquem caminhos para mudar a sua realidade. Isso, é claro, leva ao questionamento. Leva ao questionamento, leva à exposição de realidades que não são tão desejadas, né? Confortáveis de serem... De confortáveis, né? E, assim, a gente tem que enfrentar, enfrentar isso, né? Eu queria tirar uma dúvida, Oturro, porque no começo do episódio você comentou sobre um projeto que você tem com uma parceria com uma indústria. E existe uma crítica hoje com relação às parcerias das universidades públicas com o setor privado no sentido de ter medo de que isso possa influenciar o destino da pesquisa. Por exemplo, se vier o banco fazer uma parceria com um determinado laboratório, quanto que isso, aos poucos, não pode guiar a pesquisa para os interesses do setor privado. E limitar, então, a ciência num sentido mais utilitarista e menos de conhecimento de modo geral. Eu acho que essa questão é uma questão também fundamental, né? como que modelo de universidade a gente quer, né? Eu acho assim, a gente tem alguns riscos de um exagero, de caminhar exageradamente por esse sentido. O principal problema que eu vejo é que isso está associado também com a questão de salário, de perda salarial, de recomposição salarial histórica. Tem uma série de coisas e muita gente acaba estando ligada à universidade e dedicando muito do seu tempo em convênios ou em contratos com a iniciativa privada. Isso é regulamentado na universidade e isso tem uma lógica. A lógica não é necessariamente essa salarial. O risco que a gente corre é que a pessoa não vai estar disponível para atender aluno, para preparar uma aula decente, para publicar, para fazer trabalhos sociais, para participar de reuniões de colegiados, para construir a universidade. Esse é o grande problema. Por outro lado, a gente também quer formar alunos que tenham uma noção, que tenham possibilidade de atuar no mercado. Então, é muito importante que a gente entenda, como docente, como trabalhar isso. Não tem um jeito melhor do que você interagir com esse mercado e estar focado nessas questões. É claro, a universidade não pode virar um quintal científico das empresas e trabalhar só em decorrência disso. Ela tem que ter a sua independência, inclusive para aceitar fazer determinados projetos e não outros. E manter a sua autonomia, a sua independência. Eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, quando você se aproxima de uma empresa ou mesmo do governo, que é o que se deseja muito que se faça na universidade, se aproximar de tomadores de decisão, você entra num processo de diálogo e de aprendizagem coletiva, de aprendizagem social. E você começa a viver uma realidade que não existia antes, porque você não tinha essa interação. Então, por exemplo, no caso da indústria, a gente tem hoje um convênio desde 2012 e nesse convênio a gente construiu com a indústria um negócio chamado, um arranjo chamado Fórum dos Plásticos por um Mar Limpo. Fórum Setorial dos Plásticos por um Mar Limpo. E qual que foi a grande ideia? A ideia foi fazer com que a indústria passasse a ver a questão do plástico no mar não de uma forma reativa, e sim proativa. E ver nisso uma oportunidade para atuar de forma responsável, de forma estratégica para combater esse problema. Porque grande parte da culpa é colocada na indústria plástica. E aí o que acontece? Ela se torna reativa. Mas essa questão tem que ser compartilhada com outros atores que não aparecem. O que é a indústria plástica? É só quem produz a resina? Não, a gente tem que falar de um setor que vai até o supermercado, vai até o mercadinho da esquina, vai até o consumidor, vai até a prefeitura, vai até o estado, vai até o governo federal. Então é importante a gente entender isso e trabalhar de forma estratégica para que você consiga atirar nos pontos certos. Então, por exemplo, dá para você combater o lixo no mar hoje num mundo sem envolvimento da indústria? Não. Dá para você pegar e, por exemplo, levar um fechamento de, sei lá, mil, duas, três mil indústrias que fazem plástico hoje no Brasil, nessa crise que a gente está? Percebe? Eu sou biólogo, eu trabalho com o mar, eu não quero ver lixo chegando no mar, mas eu também tenho que olhar essa questão com outros olhos. E aí é o meu pezinho na gestão que me induz a pensar assim. Então você tem que ter muita responsabilidade nessas questões e trabalhar num processo que leve a gente a ter uma realidade diferente no futuro. Qual vai ser? Não é a que eu quero, não é a que você quer, é a que vai ser construída pela sociedade. E é por isso que a gente está criando esses espaços de diálogo, porque não tem uma verdade só. A gente tem que criar esses espaços, é isso que a gente está criando aqui no estado de São Paulo, essa articulação dos diferentes atores. E aí o que eu tenho feito? Eu tenho relação com a indústria, eu tenho relação com a Hong Kong, eu tenho relação com o governo e eu tenho relação com outros parceiros da universidade. Então assim, esse é um exemplo da minha atividade. Então o que eu posso fazer? Posso ajudar a fazer uma catalisação dessa discussão, mantendo a minha independência para eu chegar aqui e falar o que eu penso e o que não muda se eu tiver um convênio ou um contrato com uma empresa A, B ou C. percebe? E é isso que os docentes da universidade têm que fazer de uma forma a garantir a reputação que a universidade tem na sociedade. Eu acho louvável que eu esteja fazendo, eu acho muito incrível, porque é justamente esse diálogo que falta na boa parte dos cientistas que existem. Pois é. bom, já que vamos falar sobre possíveis soluções para o problema do plástico, eu trouxe também outro áudio da Silmara Dias, a professora lá da USP Leste e a linha de pesquisa dela é voltada para a sustentabilidade, ela dá aula lá no curso de gestão ambiental, como ela bem vai falar no áudio dela. A gente vai ouvir o áudio dela e dar prosseguimento à nossa entrevista com o Turra. Vai, Silmara! Meu nome é Silmara Dias, eu sou professora da Universidade de São Paulo, eu atuo na graduação em gestão ambiental no campus da USP Leste, EACHE USP, e também trabalho com os programas de pós-graduação em ciência ambiental e sustentabilidade. A minha área de pesquisa me relaciona com as questões ambientais e o foco é nas problemáticas urbanas, especialmente eu trabalho com a questão do lixo na nossa vida cotidiana. Então, dentre essa problemática dos resíduos sólidos no ambiente urbano, a questão do plástico é uma das mais relevantes. E daí, que soluções a gente pode pensar para enfrentar essa problemática? Algumas já temos clareza que já estão sendo aplicadas, principalmente nos países europeus, que é a redução do uso desse material, principalmente desse uso único. Então, várias políticas públicas, na França, na Inglaterra, até mesmo a China, já tem anunciado políticas e metas que nos próximos 5 a 10 anos a extinção desse material de uso único, ou seja, o plástico não terá mais circulação nesses países ou produção nesses países. Então, uma primeira medida de solução é realmente a gente pensar na redução. Então, é uma solução mais efetiva e na redução do uso destes plásticos que a natureza gasta bilhões de anos para produzir o petróleo, a gente transforma em poucos meses, consome em segundos e descarta um material que vai levar outros 500 anos para que a natureza degrade. Então, é algo para a gente pensar o ciclo desse material. Uma segunda medida é o que a gente tem tentado fazer há algum tempo e o Brasil é bastante pioneiro e também tem índices bastante elevados na reciclagem do plástico. O pet, no caso, a garrafa pet é o segundo material mais reciclado aqui no Brasil e alcança um dos maiores índices, está ali entre o segundo e terceiro lugar do mundo em índices de reciclagem. E o interessante é que no Brasil realmente este material volta para a cadeia produtiva, ou seja, ele volta a ser outro material. Em alguns países a taxa de recolhimento do plástico é alta, como o Japão, por exemplo, mas muitas vezes esse material é incinerado e não volta para a reciclagem. Então, uma segunda medida é pensar a reutilização do plástico, o incremento da reciclagem desse material, mas o plástico é um material que tem limitações com essa solução. A solução via reciclagem é interessante, mas ela é limitada, porque o plástico sofre degradação no seu desempenho na medida em que a gente volta para o segundo e terceiro ciclo de uso desse material na cadeia produtiva. Então, ele não tem o mesmo desempenho, por exemplo, como a reciclagem do vidro, a reciclagem do alumínio, que não sofre tanta queda no desempenho do material. Então, é uma saída, é importante a gente estimular e aumentar o uso e a reutilização do material plástico, mas tem essas limitações. E também um resgate aqui de algumas práticas que no passado eram largamente utilizadas, por exemplo, como a venda a granel dos produtos. Então, a gente também, com a forte industrialização tanto da alimentação como dos produtos da nossa vida cotidiana, a gente está cada vez mais dependente de produtos embalados e podemos rapidamente pensar num retorno à venda de produtos a granel e isso tem sido bastante incentivado também no mundo. Então, era isso, o desafio é grande, precisamos avançar com essa agenda tanto com a pesquisa como também na prática tanto das empresas quanto dos governos repensando o impacto desse material na vida cotidiana. Então, muito obrigada e um prazer falar com você. Eu acho que já encaminha até para as resoluções mesmo, eu acho que, não sei se você concorda que a principal maneira de a gente resolver o plástico, acho que a gente está ainda patinando bastante, mas é envolver cada um dos setores que estão utilizando o plástico. desde a produção até o consumidor, até os mercados como você disse e o descarte. Você considera que a gente trabalhar com essa coisa de economia circular no qual o plástico ele não pode sair, pensa num círculo mesmo, que ele começa na produção e ele volta ali depois de ser reciclado para a produção de novo. Você acha possível a gente construir um sistema econômico assim? A gente pode melhorar o sistema que a gente tem. A reciclagem não vai resolver, como a gente falou antes, não vai resolver esse problema, não tem como você reciclar 100%. Então a gente tem estratégias e a política nacional de resíduos sólidos ela prevê uma hierarquia de estratégias. A primeira delas é você recusar, a segunda é reutilizar, são os R's, reciclar e por aí vai. Tem situações, por exemplo, em que você pode chegar à conclusão de que a incineração é a melhor estratégia para fazer a gestão de determinada situação em determinado local. A incineração tem problemas porque você tem emissão de poluentes, tem uma série de questões. Mas você tem que comparar essas situações em relação com as outras, com as alternativas. Então numa situação que você tem um dilema, tem um problema, você vai ter que equacionar de alguma forma. Por quê? Qual que é o grande problema dessa discussão? A minha motivação para essa discussão é o oceano. Tem outras motivações para essa discussão do lixo no mar, em especial o plástico, que é uma transição para uma sociedade de baixo carbono. Isso pressupõe não usar tanto petróleo, não tirar tanto petróleo do fundo das rochas. Só que daí você pensa o seguinte, tudo bem, então vamos ser coerentes. Assim como você tem o canudo, você tem que também pensar no cigarro, você tem o petróleo que gera, 8% do petróleo vai para fazer plástico e o resto vai para onde? Então assim, não faz sentido nenhum você botar toda a energia em cima do plástico e não trabalhar de forma tão aprofundada com os outros usos, os outros 92%. Percebe? E aí que a gente começa a entender que tem muitos interesses por trás dessas discussões. Interesses de grupos, por exemplo, a discussão da sacola plástica em São Paulo há anos atrás, alguns anos atrás. De onde veio essa discussão? Qual a motivação dessa discussão? Taxar a sacolinha plástica para os mercados taxarem a sacolinha plástica de uma forma mais de ganhar dinheiro? Esse era um dos argumentos. Então você tem assim, o consumidor vai comprar a sacola, o mercado vai deixar de gastar com aquela sacola, certo? Tá bom. E a pessoa vai fazer o quê? Ou ela pode comprar a sacola ou ela pode levar uma sacola. Pode levar uma sacola. Tá certo. Uma sacola reutilizada. O que a pessoa faz com a sacola que ela pega no mercado normalmente? Usa para embalar lixo. Vamos supor assim, não estou questionando se é certo ou errado, mas o que ela faz é isso. Se ela não usar essa sacola hoje, ela vai usar o quê? Saco de lixo. Que ela vai comprar no mercado. E esse saco de lixo é feito de? Plástico. Qual que é a diferença? Se esse mesmo saco de lixo vai ser jogado na rua que vai ser levado para o mar? Percebe? Então, assim, esse caminho e essa ponderação, ela não foi colocada, pelo menos do ponto de vista da questão do lixo no mar. Tá certo? E daí você tem vários interesses que acabam, muitas vezes, se valendo da opinião pública por conta de uma agenda ambiental e que, na verdade, são discussões internas de um setor, entendeu? Ou setores que querem ter uma imagem ambiental um pouco melhor, mas que, na verdade, não estão fazendo a coisa certa. Eu queria fazer uma pergunta já mais profunda. Eu vi... Eu estou há uma semana estudando isso, assim, eu vendo documentário, ontem eu vi o documentário e bateu uma bad do caramba, assim. Qual documentário? Esse oceano de plástico. Sim. E eu comecei a falar, meu, meu, não tem jeito. E aí eu queria... É, né? Já estamos também. No auge da minha ignorância, porque eu olhei e falei assim, olha a cagada que a gente fez, sério. Olha o que a gente fez. Será que dá pra limpar tudo isso? E eu queria te perguntar isso. Você acha que, sei lá, num futuro a gente chega a um momento que a gente consiga pelo menos recolher um pouco desse plástico e fazer um sistema que produza menos plástico e o máximo possível seja recolhido isso, cara? É, a estratégia de Onululu, que é o pontapé inicial pra se pensar formas de combater o lixo no mar, ela foi publicada em 2011, ela tem três estratégias, né? Três ações, macro-ações. Uma que é impedir a entrada, geração de lixo em vias terrestres, em meios terrestres, geração de lixo em meios marinhos e retirar o que tá no ambiente. Retirar o que tá no ambiente é a pior estratégia. Por quê? É mais custosa e o lixo já tá lá gerando impactos. Então, tem que atacar as outras duas. É óbvio, se você conseguir tirar alguma coisa, já é um ganho. Tem estratégias sendo desenvolvidas pensando em atacar regiões mais costeiras, porque é onde tem a saída do lixo da região costeira pra região oceânica. Então, você mapear essas regiões e colocar barreiras, colocar barreira em rio, né? Tem várias estratégias. Tem outras que estão aí como a do garoto, um rapaz holandês, que criou uma estrutura gigantesca pra fazer recolhimento de lixo no meio dos giros. E é um teste que ele tá fazendo, ou terminou de fazer recentemente em Santa Bárbara, ali na Califórnia, na região da Califórnia. E aí, assim, a gente tem, mas isso envolve uma série de questões. Logicamente, a saída é não deixar chegar. Esse é o ponto. Agora, o que tá lá, ele vai ser retirado, mas assim, o que você tá vendo tá ali flutuando. Você vai tirar lixo a 3 mil metros de profundidade? Qual o custo de fazer isso? Certo. Mas aí você vê um futuro pra gente diminuir esse vazamento pra fora? Sem dúvida. o futuro é, de uma forma estruturante, o futuro é você trazer distribuição de renda, você diminuir a pobreza. Esse é um ponto, né? Você vê países que fizeram isso, são os países que menos geram lixo. E menos geram lixo que vai pro mar, né? Norte da Europa, basicamente. Então, esse é o ponto. A lógica é, a renda chegando pra todo mundo, todo mundo vai produzir menos plástico. Não, as pessoas, elas vão ter melhor condição de vida, elas vão ter acesso a serviços, né? A gente tá falando de vazamento, de líquido, né? De perda pro ambiente. Essas pessoas vão morar em locais onde há atendimento por serviços públicos, essas pessoas vão ter condição de pensar no que elas estão produzindo de resíduos e o que elas estão fazendo com resíduos. Elas vão comer melhor. Então, uma coisa interessante, né? Puxa, isso foi até meio estereotipado, mas a questão do aumento do consumo de bolacha em comunidades pobres. O aumento da obesidade de forma geral, né? O aumento da obesidade é associado a coisas desse tipo. Então, o que você faz? É ração humana, basicamente, isso, né? Empacotadinha, bonitinha, né? Disfarçada de bolacha. Então, assim, isso tá tendo aumento. E aí você tem as embalagens associadas a esse tipo de produto. Então, isso aí vai, vai pra rua, vai pro córrego, vai de uma forma tão fácil, né? Então, assim, é até difícil de falar dessas coisas porque ela mexe com coisas muito sensíveis, né? Da sociedade. Então, assim, se você quer resolver o problema do lixo, distribua renda. Distribui renda. Gera renda e distribui renda. Meio que não tem como você pensar como você vai tratar seu lixo se você não tem nem o que comer, né? Exato. Agora sim, é claro que a gente pode enxugar o gelo ou perfumar o porco, né? Então, o que você pode fazer? Você pode, vamos lá, vamos tentar formas, desenvolver tecnologia, fazer diferentes coisas, né? Pra amenizar o problema. É que eu pensei em citar, por exemplo, a petase, né? Sim, é uma enzima que foi produzida lá na Unicamp, com o parceiro da Unicamp, né? Que quebra as garrafas PET de alguma maneira, né? As PETs, né? No geral. Só que aí eu fiquei pensando, pô, isso é uma das resoluções que a tecnologia traria, mas assim, não resolve o problema. Então, tá. Então, você acha que teria mais alguma... Mais encaminhando pro final mesmo, né? Aham. Mais alguma resolução aparente, além da distribuição de renda, assim, que a gente deveria olhar por? Sim, na verdade, é uma resolução em cadeia, né? Essa questão de distribuição de renda é o ideal, né? É a utopia, né? Eu acho que é importante mencionar isso, embora seja algo que a gente tenha que perseguir, mas o que a gente tem que fazer é trabalhar na implementação da política nacional de resíduos sólidos e os princípios que estão lá. Tá tudo descrito ali, né? A gente precisa ficar inventando a roda. Precisa fazer o que já tá escrito. Precisa implementar a política, implementar a logística reversa, botar os R's pra funcionar, a gente trabalhar tecnologicamente o que pode ser trabalhado tecnologicamente, em termos de embalagens, de reciclabilidade, de rotulagem das embalagens, de trabalhar o arranjo institucional pra você poder aumentar a reciclagem, a coleta seletiva, dando valor pras cooperativas e pros catadores que prestam serviço ambiental, que não é remunerado, por isso ele só é remunerado pelo que ele vende, e não pelo... Um pouco de plástico também, né? O Plastic Bank, que é uma outra iniciativa que amplia o poder de retirada do plástico do ambiente por pessoas de baixa renda, então isso traz uma renda adicional. Enfim, tem vários conjuntos conjuntos de ações que têm que ser colocadas em prática pra amenizar essa questão. Eu vejo que sem essa noção de uma sociedade que tem condição de se preocupar efetivamente com essas questões, fica difícil. É por isso que você vê, por exemplo, a Noruega trabalhando fortemente a agenda do lixo no mar, porque a sociedade como um todo lá tem uma consciência de que isso é importante, que isso... Claro, tem várias questões econômicas também associadas, estratégicas, mas tem um entendimento de que isso é algo relevante, relevante pra todo mundo. Então há esperança. Com certeza, senão eu pararia de estudar isso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, tem que entender o lixo. Legal. Entendam o lixo. É. Uma boa frase. Poxa, que pena. Não achei. Não achei. Não achei. Não achei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, vamos então para o nosso disco de ouro, para o nosso quadro de recomendações de dicas culturais que tem a ver com o tema ou não tem a ver com o tema. Quer começar, Turra? Bom, eu tenho duas recomendações. Uma é intuitiva e a outra é profunda, ou quase profunda, assim, né? Primeiro, eu não vejo um futuro na minha vida, no Brasil ou no mundo, sem brigadeiros, né? Eu acho que é uma questão essencial, né? Os brigadeiros são uma das maravilhas que foram criadas, né? Mas uma coisa que é importante, eu acho, assim, né? E resgatar algumas coisas. Tem um filme que fala muito do que a gente está vivendo hoje, ainda que não pareça, que é Monty Python em busca do cálice sagrado. Eu adoro esse filme. Esse filme é fantástico e tem uma cena da bruxa, né? De dar argumentação para mostrar que a bruxa é bruxa, que me parece muito oportuna, da forma como se discute a questão ambiental e as questões centrais do país hoje. Assista o Monty Python em busca do cálice sagrado. Beleza, tudo link no post, se você quiser assistir. Camilinha, qual é a sua dica cultural? Minha dica cultural é uma série da Netflix chamada One Strange Rock. Boa, maravilhosa. Que é apresentada pelo Will Smith, com oito astronautas que viveram boa parte fora da Terra. Boa parte da vida, sim. Não boa parte da vida, mas algum tempo fora da Terra. E eles discutem ao longo dos episódios coisas essenciais na Terra, como água, recurso, mesmo formação da Terra. E tudo de uma perspectiva muito bonita, porque eles trazem também perspectivas de astronautas. Tipo, como é ver isso fora da Terra. Sim. E é, assim, eu adoro, adorei as imagens, adorei as perspectivas que eles trazem. É muito colorido, né? Puta, é lindo. É muito bonito, é sério. É isso? Mais alguma coisa? E a sua? Fala aí. Agora a minha, eu tenho duas recomendações. Uma aleatória. Não, as duas têm um pouco a ver. Rajuzinho. Eu poderia ter recomendado o beijinho. Eu pensei nisso, mas eu achei que não era. Não, a minha é o documentário que eu falei, que é o A Plastic Ocean, ou O Oceano de Plástico. Tinha no Netflix, mas hoje você consegue ver pelo YouTube. Você paga três reais para assistir. E, meu, é incrível. Fala sobre toda essa questão que a gente está falando do plástico no oceano. E outro é um história em quadrinho. Eu gosto de recomendar quadrinhos, porque eu curto muito. Tem um chamado Habibi. Habibi. Se fala assim mesmo. Habibis. É tipo um Habibis, só que com um I no final. Habibi. Que é feito por um quadrinho chamado Craig Thompson. Que ele fez toda uma pesquisa sobre o Corão, né? É o Corão. Ao Corão. Ao Corão. E também sobre muito, muito sobre a cultura lá do Oriente Médio. É assim, ele é bem grande esse quadrinho, mas é super gostoso de ler, porque conta um romance que se passa lá. E ele se passa, ao longo desse romance, vai passando por vários estratos sociais. Tanto as pessoas mais ricas, quanto tem algumas cenas que eles vão parar num, tipo, uma favela de lá. E está lotado de plástico, assim. O cara desenha super bem e mostra, assim, como que vai passando várias cenas, eles boiando no plástico, passando de barco no meio daquele plástico todo, assim. Então, é bem impactante. E é lindo, é lindo, é lindo esse quadrinho, assim. Recomendo. Habibi, do Craig Thompson. Legal. A gente tem... A gente produziu uma história em quadrinhos lá no Oceanográfico. Ah, que você fez com a Winnie, né? Com a... Com a Monique. Com a Monique. Isso. Com a Monique Rashad, né? Ela encabeçou o grupo, né? A gente criou o enredo, ela desenhou e trabalhou. A Elisa também é uma aluna. A Marcia, né? A gente trabalhou junto. E a gente se chama Mariana e a Batalha contra os Super Macabros. Ela está disponível como PDF no site da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Na série coletânea Amazônia Azul. E aí ela é o quinto volume dessa coletânea. A gente está agora lançando, trabalhando em cima do próximo, que é a Mariana e a Redescoberta da Baía de Guanabara. Olha. Junto com o Ricardo Gomes, que fez o filme Baía Urbana, o documentário Baía Urbana. E ele vai levar a Mariana para mergulhar. Nossa, que legal. Que legal. A Monique está trabalhando nisso agora. Fica o convite. Se precisar de um ilustrador também, estamos aí. Show de bola. Valeu. É isso. Muito, muito obrigado, Turra. Você quer deixar algum contato seu? Deixa meu contato. Estou lá no Instituto Ocenográfico, 3091-6594. Tá. Turra, arroba USP.br. E Instagram, não sei. Acho que nem tenho. Então, não. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação, pela disponibilidade, por aceitar que sabemos que seu dia foi super corrido. estar aqui até mais de nove da noite. Além de ser um prazer, é um compromisso. Ótimo. Muito obrigada. É isso. Muito obrigado por ouvir a gente. Muito obrigado, Camila, também, por estar aqui presente. É uma honra sempre falar contigo. E é isso, viu? Até a próxima, gente. E cuidado. Pesquisem sobre o plástico e ainda a esperança. É isso. Até a próxima ou quando tivermos mais fichas. Muito bom. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.